Tributação. Contribuintes de Cuiabá já podem renovar o Alvará de Funcionamento 2020. O prazo vai até o dia 31 de janeiro. Após esse período, quem não estiver regularizado estará sujeito a multas. O Alvará de Funcionamento é um dos documentos mais importantes para uma empresa. A emissão comprova aos órgãos de fiscalização, fornecedores e clientes que o estabelecimento está apto a realizar as atividades de forma regular. Conforme Juarez Samaniego, secretário de meio ambiente de Cuiabá, o empresário ou o representante terá até o dia 31 de janeiro para ficar em dia com o executivo municipal. Ele entra no site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Lá tem Alvará. Assim que constatar que foi efetuado o pagamento da taxa, ele pode emitir-se Alvará online. Então esse serviço já vem sendo utilizado desde o ano passado. Diminuiu em muito a espera na emissão dos Alvará, principalmente tanto em abertura de novas empresas e empresas que já estão na sua atividade ainda muito mais rápido que todo o sistema online. No mês de dezembro, a Prefeitura também enviou a guia anual de renovação do documento para todos os contribuintes. Aquele que não tenha recebido por algum problema e também não tem acesso à internet pode comparecer ao Centro de Atendimento ao Contribuinte, o CIAC, no centro da capital. Das 72 mil empresas cadastradas junto à Prefeitura de Cuiabá, 17 mil delas foram abertas no ano passado e todas devem renovar o Alvará de funcionamento. Para isso, o contribuinte basta acessar o portal da Prefeitura, emitir a taxa de pagamento e após a quitação já terá acesso ao documento do exercício deste ano. A regularização evita que a empresa seja notificada pelo Executivo Municipal. Aquele contribuinte que não quitar a taxa de renovação até a data prevista estará sujeito a multas e encargos. Tem taxa, tem multa, se torna até mais difícil para o contribuinte. Talvez uma taxa até, num valor até relativamente baixo, ele pode vir receber uma multa bem maior do que o estabelecido na cobrança da renovação do Alvará. Então, eu acredito que a inadimplência em relação à renovação do Alvará é muito baixa. Legenda Adriana Zanotto